E aí Querem comprar uma conta 100% upada? Fale com o Resenha de Modos Contato na descrição Salve rapaziada, beleza? A Hacks Modos aqui de novo com vocês E é o seguinte galera Hoje eu tô trazendo esse vídeo pra vocês Mais uma demonstração aí Do que eu tô fazendo agora Nesse exato momento Né? O meu celular que eu vou te tocar É... Agora são 5h49 Se eu não me engano Hoje é dia 10 Um negócio assim Deixa eu ver aqui Deixa eu fechar o negócio do celular aqui Deixa eu ver aqui no celular Hoje é dia 10 Dia 10 de fevereiro Acho que eu vou estar postando esse vídeo hoje ainda Quem sabe, né? Se tudo correr bem Eu vou estar postando ele hoje Então galera Eu tava fazendo um teste Esse vídeo Eu tava jogando o Dead Vision E o que que tava acontecendo? O meu computador tava rodando Ele no máximo É lógico A 30fps Eu falei Caraca O bagulho tá foda, hein tio Aí eu resolvi Tipo Agora dar uma olhadinha Assim, pá Se dava pra dar uma melhorada Eu falei Porra Eu vou fazer um overclock Na minha placa de vídeo, né? Pra ver se dá uma resolvida Aí eu fui Pá Fim do overclockzinho de leve Aqui Falei Mano Minha placa tá esquentando pra cacete Eu fui ver a temperatura Mano do céu, véi O bagulho Não sei se tá dando pra ver aqui Mas Tá 95 graus Puta vida Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Tava na média Mais ou menos De 85 87 graus Ela Em normal Fazendo esse teste Sem overclock Fiz um overclock básico Aqui nela Já deu um ganho legal, galera Vou mostrar aqui pra vocês Pode ver aqui no benchmark Deu Média de 58fps 1470 1477 Score No caso a ponta do benchmark Mínimo de 24fps Ponto 9 ali E máxima de 118 Beleza, galera? E tá aí Toda configuração Tudo bonitinho ali E Eu fiz esse teste Ela estando no caso Em Stock Vamos dizer assim Né? Vocês podem Não sei se tá dando pra ver direitinho aí Mas 48.8 Deu praticamente 10fps Diferença Isso é muita coisa, galera Pra quem joga Então Deu bastante diferença De pontuação Deu mais de 200 De pontuação a mais É FPS mínimo Vocês podem ver que deu 8.3 Deve ter sido algum glitch Sei lá Mas eu tinha visto Que tinha dado 12 Em uma hora Então Pode ser No caso Então já teve uma melhora Na mínima aí No caso E na máxima também, galera Na máxima tive ganho De 18fps Então Foi uma diferença boa No caso Meu overclock que eu fiz aqui Não foi tão grande Só que tá esquentando Pacas No meu computador Só que ele também Tá muito Sujo Tá uma imundiça No meu computador Vou mostrar aqui pra vocês Mais ou menos Ele tá muito sujo Tá muito sujo Faz tempo que eu não limpo ele O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada nele E eu vou trocar a pasta térmica No caso da minha placa de vídeo Então essa placa de vídeo Já faz uns Dois anos Por aí Dois, três anos Acho que ela Existe há três anos Eu tenho ela há dois Eu vou colocar Essa pasta térmica aqui No caso Que é a que eu comprei Beleza? Eu tenho duas dela aqui Eu vou tá trocando Aí Colocando ela E vamos ver O que acontece Galera Beleza? Por causa que o bagulho Tá esquentando Pacas E eu tô com medo Beleza? Então é isso rapaziada Nós já volto aqui Beleza? E vamos ver O que que vai dar Eu vou mostrar Eu desmontando Meu computador Tudo direitinho E já volto Bom galera Mostrar mais ou menos Pra vocês Eu tô com o meu ventilador Ligado aqui Porque tem um calor Da porra Eu tive que colocar Os bagulhos no rosto E tal Então ia ficar Muito abafado Mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Eu desmontando o computador Não vou mostrar tudo É meio óbvio Mas daqui Eu já tirei Minha placa de vídeo Pra quem nunca viu Mostrar aqui Minha placa de vídeo Pra vocês Beleza? Esta é minha placa de vídeo Ok Ó Vocês podem ver Esta é minha placa Deficio Beleza? É uma GTX 780 Ti Da EVGA Beleza? Então Bora nessa Deixar ela aqui De canto E vamos desmontar O resto do computador Tá uma sujeira Do réu Aqui naquilo Então bora E vamos desmontar E vamos desmontar Ó, tirei um dos coolers do watercooler pra você ter uma ideia de como que tá a situação, vai. Não sei se tá dando pra ver, olha o tanto de poeira que tem nisso daqui, velho. Pra eu morar aqui na avenida principal, aqui na estrada, tio, olha como o bagulho fica, mano. Mas tá lotado de pó, não vou nem colocar em cima da minha cama aqui, mano, que é pó demais, vou deixar aqui no chão. Beleza. Ó, vou tirar aqui rapidinho pra mostrar aqui pra vocês. Tá no tripé a câmera aqui. Vou virar meio que de lado aqui, né, no de revés. Três, dá um ligue, velho, o tanto de poeira que tá no bagulho. Tá o desenho, tem uma camada de poeira. É foda, mano, é foda. Então, limpem direitinho o computador de vocês, tá, pra não dar merda. Igual tá dando no meu que tem um bagulho e tá esquentando pacas. Eu acho que assim tá bom, um pouquinho mais pra frente é melhor. Ela tá no tripézinho ali de leve, que eu tinha antigo. Eu tô olhando ali por causa que ela tava no celular e tá transmitindo ela, beleza. Então, vamos continuar aqui. Puta que pariu, pô, é pra caralho. Ó, galera, pra quem nunca vim também, esta aqui é minha memória RAM. Chegar um pouco mais perto aqui. Esta é minha memória RAM. É uma GCQ RIP Jaws, beleza? Tá aqui a etiquetinha dela, não sei se vai dar pra ver, né. Não sei se a camerazinha ela dá foco. Mas tá aí, né. Nós tentamos. É uma RIP Jaws, 16GB no caso, 8 mais 8. É... 1600, beleza. 1600, é isso. Não tem mais nada pra falar dela. RIP Jaws. Vou deixar elas aqui, porque elas não tem problema. Tá com pouquinha poeira, porque elas não tem nada. Bora nessa. RIP Jaws. Galera, uma coisa que eu acho errada que eles fizeram nesse watercooler aqui, é que eu acho que eles vão ter colocado rosca invertida. Por causa aqui, tipo, brilhudos em rosca aqui, velho. Não sai. Então, acho que eu soltei tudo. Soltei. O bloco saiu todinho. Beleza. Agora a gente vai ter que soltar ali, ó. Vou dar uma apertadinha só pra não cair, beleza? E aqui a minha pasta térmica antiga. A história dela tá desgraçada, velho. Ela tá bem molhinha. Não sei se ela tá boa ainda, mano. Eu não tenho nada a reclamar dela, né? Meu computador tá de cama mesmo com ela. Mas... Nós vamos trocar, né? Já faz um tempinho que eu tô com ela. Vamos soltar aqui o watercooler. Vamos retirar ele daqui. Não tem mais nenhum fio preso, beleza? Então, ó. Vocês podem ver. Essa parte aqui dele não tem tanto pó. Tem só uns catadinhos aqui, umas batidinhas, beleza? Mas aqui tem pó pra cacete, velho. Então a gente vai dar uma limpada da hora nele. E vocês podem ver aqui é o bloco. Vocês estão dando pra ver direitinho, mas esse aqui é o bloco. Aqui. A parte de baixo do bloco. Com a pasta térmica. Beleza? E vamos colocar ele no chão também, porque ele tá bem sujo e tem a pasta térmica, né, velho? Mas não quer sujar tudo as coisas de pasta térmica. Então vamos deixar ele quietinho ali. E bora continuar desmontando aqui o computador. Aqui é mais um cooler. Esse aqui tá bem limpinho. Então bora colocar ele aqui. Oxô. Vamos continuar o processo de desmontagem aqui. Esse aqui é o cursor link da minha fonte. O link digital, beleza? Não tem nada de massa. Vamos deixar ele aqui. Beleza? A fonte tá solta. Vou mostrar pra vocês o diferencial da minha fonte, assim, o principal, né? Que nem todas as fontes são. Minha fonte, ela não tem nenhum fio. Minha fonte, ela é full modular. Então, o fiozinho, isso é tudo solta dela, como vocês podem ver aqui. Tem o cooler gigante aqui nela, né? E como vocês podem ver, ela é da marca Corsair. Ainda tá até com o plastiquinho. Nunca tirei o plastiquinho dela. E ela não tá suja, velho. Por incrível que pareça, ela não tá suja. Achei que ela estaria. Mas não está. Acho que é por causa do filtro que tem embaixo. E tá bem limpinho. Que bom. Vamos deixar ela aqui no canto também. Bora continuar. Vamos lá. Porque aqui, agora, acho que só falta a placa mão nos outros coolercinhos. Minha HD, no caso. Minha HD, no caso. Don't need quarters, don't need dimes to call a friend of mine. Don't need computer or TV to have a real good time. Soltei aqui a antena Wi-Fi, no caso. Beleza, que é a antena Wi-Fi. É a minha placa mão. Ela está solta totalmente. Sim. Está solta. Vou mostrar aqui pra vocês. Esta daqui. É a minha placa mãe. O processador está ali ainda, né? Esta é a minha placa mãe. Vou mostrar ela assim pra vocês. Não sei se dá pra ver direitinho. Mas está aí. Esta é a minha placa mãe. Beleza, galera. Ela tem adaptação pro watercooler aqui. Mas é muito caro pra mim fazer um custom watercooler. Então, não compensa. Esta é a parte traseira dela. 300 mil brigolinhos ali. E aqui é a parte de baixo com o ROG Armor. Vocês podem ver aqui, ó. É escrito Republic of Gamers. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá. É escrito Republic of Gamers ali. Beleza? Então, é isso. Praticamente desmontado no computador. Só tem as HD que não tem nada de mais. É uma HD comum. É igual todas as outras. São muito tamanho. Beleza, galera? Então, eu vou limpar ele aqui. Tudo direitinho. Mostrar pra vocês aqui a sujeira que tá, velho. Deixa eu fazer assim. Eu acho que ia ficar menos ruim. Na verdade. Deixa eu soltar ela do tripézinho aqui. Essa câmera esquenta pra caramba, velho. Deixa eu soltar ela do tripé. Pronto. Soltar ela do tripé. Mostrar aqui pra vocês. A sujeira do réu que tá no computador, velho. Olha a sujeira que tá. Aquilo ali é branco, tá, gente? É branco. Então, isso aqui também era branco, viu? Aquilo ali é só um tequinho de poeira. Não é nada de mais. Aqui tem umas escritas, meu. O gabinete. Aqui tem minhas duas HD. E aqui toda a sujeira do réu que eu vou limpar. Beleza, galera? Então é isso. Quando eu estiver montando ele aqui também, no gravador de CD, DVD, tá uma bosta. Quando eu estiver montando ele, eu volto aí, beleza, galera? E... Mágica do corte. Fui! Então, galera. Já voltei aqui com o computador montado, no caso. Beleza? Porque tava muito tarde, pá. Eu tava cansado ontem pra gravar. Mas eu terminei de montar ele. Ele tá bem mais organizado agora. Não tá 100% limpo. Tá bem cardido ali, tá vendo? Eu vou pintar novamente esse gabinete aqui. Opa! Ele tá meio enferrujado também, por causa que eu morava na praia. Ah, aqui tá as duas HDzinhas, pá. Tá bem mais organizado esse cabo agora também, ó. Pode ver que eu organizei bem mais esse cabo. Esse aqui ainda tá meio, mais ou menos. Eu vou dar uma puxadinha depois nele lá atrás. Mas, ó. Pode ver que esse cabo tá bem mais organizado do que tava antes, ó. Vou montar aquele monte de fio passando do lado pro outro e tal, assim. Tá aí, ó. Bem mais organizadinho. O culero lá, pá. E vamos ver agora o que realmente se mudou, né? Eu já testei no caso. Eu vou falar pra vocês que mudou a temperatura. Beleza? A pasta térmica, no caso, ele fez muita diferença. Vou mostrar aqui pra vocês. A média que ele tá dando sem eu mexer no computador. E a média com ele no talo. Eu fiz overclock no máximo, galera. E eu vou mostrar a comparação aqui pra vocês, beleza? Então, tá aqui. Ele tá bem mais limpinho agora, né? Bem melhor assim. Então, vamos mostrar aqui no computador que é o que realmente interessa. Eu vou deixar a pulseirinha aqui pra mim ficar dando uma olhadinha aqui, assim. Como que tá sendo gravado, beleza? Talvez apareça meu reflexo ali de fundo, mas... Sou de menos. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou testar aqui tudo no ultra, beleza, galera? Que era o mesmo teste que eu tava fazendo antes. Aqui, ó. Anteanálise em 16x. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essas configurações que eu tô utilizando, beleza? Então, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. O primary clock aqui dela, no caso, o default, né? Era 876. Ele tá 1071 agora. O memory clock era 1750, agora tá 1873. E o boost era 928. Não sei se tá dando pra ver aqui. O boost era 928 e agora tá 1123. Beleza, galera? Esse foi o overclock que eu cheguei. Não é o máximo dela, galera. Só que é o seguinte. É o máximo que eu quis ali, no caso. Eu poderia tentar aqui um... Eu tinha tentado 200 e 250. Tinha dado falha, no caso. Eu podia ficar tentando, tipo, 197, 198, tá vendo? Só que não vai fazer muita diferença. E pra ficar melhor, no caso, pra mim conseguir um desempenho maior ainda. Eu teria que mexer na overvoltage, no caso dela. Que eu ia mexer na voltagem do processador. Só que o que acontece, velho? Eu não... Então, eu não sei mexer ali, assim, né? Vamos dizer assim, profissionalmente, assim, né? Certinho. Até dá pra mexer, modificando um pouquinho. Mas eu não quis arriscar. Por causa que tá bom do jeito que tá, mano. Resumidamente, mais ou menos assim. Beleza? Então, vocês podem ver aí como tá os programinhas dela. Beleza? Isso foi o que a minha aguentou. Eu já vi cara colocando um pouco mais forte. Pra rodar um pouco melhor ainda. Então, fica bem melhor, no caso. Pode ver a temperatura dela aqui. Tá 44 graus. Temperatura ambiente. Eu não sei qual que tá agora, no momento. Mas quer ver? Deixa eu pegar meu celular. Eu só vou apoiar a câmera aqui rapidinho. Vou pegar meu celular. Ó. Peguei meu celular aqui. E vamos ver se o Google vai me responder, né, tio? Vamos ver. Ok, Google. Temperatura em Santo André, São Paulo. Faz 25 graus em Santo André. Viu, galera? Então, tá 25 graus. Dentro do meu quarto deve estar um pouquinho mais quente, no caso. Porque sempre é mais quente dentro do meu quarto. Por causa de tudo que fica ligado aqui. Então, eu não tenho ar-condicionado. Eu não tenho nada. Temperatura ambiente mesmo. Aqui, beleza? Então, tá aí o clock dela. Como que tá feito. Beleza? É... Salvei o clock. Eu fui testando, galera. Então, o que que eu fiz? Eu fui subindo de pouquinho em pouquinho. Quando eu vi que ela aguentava, eu joguei muito. Quando eu vi que não aguentou, eu fui descendo. Entendeu? Eu joguei aqui 200... É... 250. Aí, miô. Aí, eu abaixei pra 200. Miô também. Aí, eu fui abaixando. Eu coloquei 170. Funcionou. Aí, eu fui subindo. Aí, eu parei aqui no 195, no caso. Que eu não vi necessidade de subir mais ainda. Mas... É... Tem uns dois testes que eu fiz. Primeiro, com o overclock... É... Sem clock, no caso. Sem overclock. E... Depois, com o clock bem basicão de tudo. E depois, o último teste que eu vou mostrar pra vocês aqui. Com esse clock no máximo. Beleza, galera? Então, vamos fazer um teste aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Vamos tacar a pau aqui. No teste. Beleza? Provavelmente, vai ficar um barulho alto pra caramba, véi. Vamos apertar F9 pra começar o benchmark. Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, beleza? Porque esse benchmark, ele é bem compridão. Então, eu vou dar meio que uma aceleradinha no vídeo. E aí BANANA PHONE 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 O CLOCK BÁSICO Que eu fiz primeiro Vamos ver aqui Esse aqui foi o CLOCK BÁSICO E depois os dois últimos CLOCK Que eu fiz nela O de ontem e o de hoje Eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então aqui o CLOCK normal dela Ela por ser CLOCK normal, beleza? Um CLOCK muito básico nela galera Eu já ganhei 10 FPS no bagulho Vocês podem ver aí E a mínima já aumentou também bastante Então já foi um ganho bem maior galera Agora eu vou mostrar pra vocês O penúltimo CLOCK que eu fiz no caso O último CLOCK na verdade né Que foi o teste que eu fiz ontem Seria esse daqui Mínima no caso Foi 27.8 FPS Máxima 139.6 E média de 68.1 Beleza galera? Esse aqui foi o CLOCK máximo que eu cheguei nela ontem E hoje eu acho que porque tá mais frio Ela melhorou mais ainda galera Eu não mexi no CLOCK Continua o mesmo CLOCK Beleza? É... Deixa eu ver se tem até diferença É... Mesma coisa? Acho que tudo é a mesma coisa É... Podem ver todos os CLOCK Que é a mesma coisa A placa de... A placa mãe e tudo aqui Processador Mesma coisa Beleza? É... Deixa eu ver se eu mudei alguma coisa aqui Que eu tive a impressão Ah... Tá... Tesselação Eu esqueci o tesselação Por isso que... Esqueci o último teste que eu fiz, tá? Tesselação eu esqueci de colocar no top Por isso que ficou melhor Não... Você é burro cara Que loucura Como você é burro Então... Vai ficar a mesma coisa Não mudou nada, tá? Eu esqueci de trocar a tesselação Que eu tinha mudado aqui, ó Tesselação extreme aqui Caramba Então... É isso daí É... Só pra mostrar então Vamos basear nesse daqui, né? O último aqui É... Eu tive uma ganha de... 10 FPS... 20 FPS aí galera Você pode ver aqui O último overclock no caso Esse é o máximo que eu consegui Pro original, beleza galera? Então tá aí a pontuação A diferença Tudo Pra vocês, beleza? Então... Pra quem fala que... Ah não... Overclock não muda nada Mano... Eu só fiz overclock na minha placa de vídeo, velho Tá aí... Ganhei 20 FPS brincando Isso... 20 FPS rodando no... Ultra... O benchmark, beleza galera? É lógico Eu nunca vou usar... Não vou falar nunca, né? Mas eu não vou usar tão fácil esse... 100% na minha placa igual os benchmarking Usa, beleza galera? Então... É isso mais ou menos aí Pra dizer pra vocês... É... Pra quem fala que pasta térmica não faz diferença Tá aí... Se faz diferença ou não... Vai tá comprovado aí no vídeo... Ela... No estoque praticamente... E ela com esse overclock monstruoso aqui no bagulho... É... Vocês me falam se faz diferença ou não... Pasta térmica dela fazia 2 anos mais ou menos que eu tinha ela no caso... Então... Ela tá uma pasta térmica bem usadinha assim... Vamos dizer... E eu coloquei aquela que eu mostrei no vídeo pra vocês... Não sei nem onde tá a embalagem dela... Mas ela tava por aqui, velho... Também não sei onde eu coloquei ela agora... Mas ela tava aqui por cima... Acho que eu dei um chato sumiço nela agora... Mas é aquela... Clormata... Eu acho que tem a... Pacotezinho dela em algum lugar aqui... Aqui ó... Tem uma fechada dela aqui... Vou mostrar aqui pra vocês... É essa daqui que eu tô usando... Beleza? É... Extreme... É... Fusion aqui... A X1... Ela que eu tô usando... Beleza, galera? Minha placa de vídeo e no meu processador... Pra quem tem dúvida aí da temperatura do meu processador... Vou mostrar aqui pra vocês... Beleza? Ó... Vamos pegar aqui... É... O Corsair Link... Vou colocar aqui o Corsair Link... Corsair Link V4... E... Tá aqui... A temperatura... Então eu vou pro processador... Beleza, galera? Tá em média de 40 graus... 41 graus... Beleza? Vamos levar assim, né? A base dele... Seria essa daí... Beleza, galera? Então é isso, galera... Só pra mostrar aí pra vocês... Mesmo o teste... E eu... Desmontei meu computador... Tudo e tal... Beleza, galera? Então é isso... É... Se gostou do vídeo... Não esquece de deixar seu like... Quem quiser... Aprender a fazer overclock aí... Na placa de vídeo... Eu ensino a vocês... Beleza, galera? Vamos fazer... Eu vou ver como faz... Nesse meu processador aqui... Por ele ser um... Ele tem overclock... Então... Eu vou ver se eu faço overclock nele... Ele aguenta de boa... Por causa do watercooler... Então... Vamos ver o que que vai dar, né, galera? Então é isso... Não esquece de deixar seu like... Se é o favorito... Se não é inscrito... Se inscreva no canal... E é isso... Valeu aí... Até a próxima... Falou... Fui! Tchau...